Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika. Estou trazendo mais um vídeo do game Dragon Age Inquisition, versão do Xbox One. Estamos aqui no deserto Sibilantes. Vou tomar uma poçãozinha. Cara, só dá 32, sacanagem. O tamanho do bicho, só 32 de experiência. Olha a situação da galera também. Tudo só o pó. Sem poção. Filho da mãe. Uma fissura que não tem esquema enfrentar ela agora. Não rola. Engraçado que tem essas rochas verdes próximas. Será que é um novo tipo de lírio? Não duvido nada. O que eu preciso é montar um acampamento. O quanto antes. E se eu não me engano, só esse mapa aqui tem 8 acampamentos para serem montados. Com certeza isso é porque o mapa deve ser grande. Putz, para montar a gente vai ter que enfrentar os maluquinhos ali. Vamos ver se eu consigo montar sem eles verem. Vamos montar isso. Aê. Daí já se recuperamos. Agora os maluquinhos vamos cair para cima dele. Vamos ver quem que é mais forte. Nossa, Cassandra está só o pó. Nossa, Cassandra morreu. Mesmo assim. Mais de boa. Nossa, 5 mil de experiência. Cara, o que foi isso? 600 de influência. Não que eu esteja reclamando. Muito bem, né? Muito bom. Acabamos de achar uma localizaçãozinha aqui. Meio estranha e do lado do acampamento. Legal. Um ponto de referência. E vamos com o anão. O anão que conhece dessas tumbas, desses caminhos debaixo da terra. É uma tumba mesmo. Para o orgulho, esses salões foram feitos. Para honrar os feitos de um pai e chorar sua perda. Isso tem cara de ser algo maligno. Que bosta. Não vou nem ler os demais. Aqui, ó. Imaginei que era uma porcaria. Ah, vamos ativar os ataques elétricos novamente do Sola. Não, eu já ativei. Ou foi do Dorian? Foi do Dorian que nós desativamos. Temos que lembrar quando for jogar com o Dorian. Que ele está sem ataques elétricos. Minha nossa, hein. O que foi tudo isso? Está brincando. Cada vez que eu energizo esse negócio, aparecem uns maluquinhos. Está brincando. Olha isso, velho. Eu vou energizar de novo. Nem ferrando. Cara, que barulho é esse? Ah, sacanagem. Não, 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 não. Vamos ser teimoso Caraca, não é possível que esses bichos são infinitos Por que eu consegui acender esse barato aqui? Agora o fogo deve se apagar E se acender, o bicho pega Ou tem um certo, droga Deveria ter tentado acender os outros, né? Eu não acredito que os bichos aqui sejam infinitos Não é possível Essência de fogo é o que eu mais tenho Vamos tentar acender esse Deu certo Putz, tem uma ordem Já sei Realmente tem uma ordem Quando eu erro a ordem, vem um monte de maluquinho Então eu acendi primeiro aquele Vamos arriscar acender esse daqui Se não for, vai vir um monte de inimigo Putz merda, acertamos Agora vamos acender esse e depois o outro Entendi Erramos Bom, pelo menos entendemos o sentido do negócio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, pelo jeito Eu vou acender na ordem correta E vou Me recuperar lá, porque Sem chance, né Depois de tudo isso de batalha Minha nossa É esse daqui Fechou É esse daqui Fechou E tem que ser esse daqui agora Exatamente E agora se acender o último Deve acontecer O barato Bom, talvez o negócio Acaba aqui, então beleza Eu acho que não vou Precisar voltar Só pra se recuperar E depois vir aqui novamente Entendi, não tem mais nada aqui Esse lugarzinho aqui Deu trabalho Eternamente Iria sair os Filhos da mãe Vamos descansar e recuperar as poções Tem umas fissuras Por aqui Vamos ver uma coisa Pro outro lado Estamos indo De frente Opa, tinha um matinho ali Perdi Vacilei Encontra e mate Uma fera lendária É uma das missões aqui E sacanagem Quem mandou O negócio Ficar fixo Certeza Que não fui eu Sai daí Sai daí Filho da mãe O bonitão Tá vindo atrás de mim Se escondi Ele não me viu Enquanto isso Eu vou fechar O barato Vai tontear ele E aí Bonitão Eu diria As tala vista Baby Atordoamos Atordoamos o garotinho Eu vou fechar Eu vou fechar Eu vou fechar Eu vou fechar Minha nossa Essência do relâmpago Pura Que beleza Alguma coisa Pra esquerda Então vamos aproveitar Já vi uma fissura lá Do outro lado Do Super Canyon Cara, tem luz vermelha Lá embaixo Que que será, hein? Só caindo aqui pra ver Mano, olha a altura que eu caí Nossa Essa veia de Anrita É uma É uma planta que eu tava em busca Muito em busca Ela é a única planta Ela e a raiz mortal Que nós conseguimos Há pouco tempo É... Que nós precisávamos Pra evoluir O resto das poções Filho da mãe Dessas aranhinhas, hein? Sacanas Finalmente achamos Também Essa tal de veia de Anrita Isso também é um outro motivo Que prova Que esse mapa Não teria que ter sido feito Muito antes Ou seja Nós devemos estar no tempo certo No mapa Porque esse é o último ingrediente Pra otimização máxima Das poções Que nós temos Tanto os tônico Como Os de regeneração Comprar ou vender Como assim, né? Um puta elmo Nível 19 Elf e anões Ou humanos Nível de item 22 Maluco, hein? Bom saber É... Futuramente Eu venho pra cá Tem um... Tem um cão ali E não é inimigo Ouro vulcânico Isso também é novidade, hein? Varek Você lutou com o Corypheus Uma vez Não é minha Lembre-se Mas sim Eu lhe E você o matou Você está certain De sua morte Nossa Essa estátua Será que dá medo? 17 e 19 Sementes Pro viveiros Encontrada E eles tinham 1000 anos Para descobrir É de algumas missões Que nós temos Em andamento Ouro vulcânico Ouro vulcânico E a filha da mãe Da plantinha lá Só tinha aquela Não encontrei mais Tem que dar um tempo Esperar nascer E descer de novo Nesse cânion Vamos lá V國 Nesse cânion Bom, vamos lá Vou deixar vocês matando esses Enquanto eu vou atacar o arqueiro Fragmentos da chave da tumba de Fariel 1 de 5 Uma raiz mortal Para lá tem alguma coisa Vamos ver o que é Mais ouro vulcânico Como assim, né? Ouro vulcânico Olha os caminhos Uma caverna Basicamente é uma caverna Putz, uma outra tumba Ah, tem um acampamento aqui Vamos no acampamento antes Você é louco? A última tumba tinha um desafio Que era para ferrar Se eu não tivesse percebido O que tinha que ser feito Nossa É, esse mapa está meio tenso Você anda, anda O personagem já fica até cansado Mas não chega nos objetivos Ó, o acampamento é por aqui Mas eu ando, ando E não chego no acampamento Vai ser aqui Que beleza Vamos chamar nosso dragolisco E aí, meu caro Precisamos muito de você Para chegar numa tumba Ali na frente Bom, é ali É, aqui você não entra, né? Sem chance Tudo bem Deve ter alguma coisa Ou é aqui fora Putz, é lá fora Depois eu descubro o que é Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Bom, tá lá em cima. Vamos subir e descobrir o que é. Provavelmente uma garrafinha de Tedas. Páginas encontradas. Anotações sobre o deserto. O que é isso? Uma fissura. Filho da mãe. Outra fissura. Caraca, posto de lenha, acampamento. E aí, meu caro. Tá pronto pra cavalgar até umas fissuras? E você? Tudo bem? Eu acho que não muito. Como você chegou aqui tão rápido? Ali é a garotinha, hein? Nossa, esse mapa é gigante, mano. Esse é pra cansar o caboclo. E aí, meu caro. Eu vou te dar uma olhada. Eu quero te dar uma olhada. E aí, meu caro. E aí, meu caro. Minha nossa O bom é que a melhor forma de subir de nível é destruir as fissuras, isso é fato. A fissura dá muita experiência. Ah não, é raposa do deserto, de boa. Já ia cair pra cima da raposa. Bom, antes de finalizar esse vídeo, vamos tentar destruir mais outra fissura, porque... Esse mapa tá tenso, hein. O que temos ali à esquerda? Ah, acampamento. Vamos detonar os caras e fazer mais um acampamento. Vamos derrubar o grandão. É, o grandão é impossível de derrubar, hein. Vamos apelar. Muito bem, grandão. E o acampamento talvez seja ali. Isso. Nossa, tem... Mais grandões por aqui. Nossa, tem muito acampamento dos caras. Nossa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o que é isso? Localize a patrulha desaparecida. Bom, como a patrulha está aqui perto, eu vou fazer isso ao invés de ir até a fissura. Vamos de cavalinho ainda para ser mais rápido. Olha a sombra do cavalo na areia. Nossa, que perfeição. Está brincando que tem aranha andando assim no nada. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Bom, por aqui temos uma patrulha perdida. Ou restos dela né, não sei se ela ainda tá viva. Tem um maluquinho morto. Cara, tá cheio de aranha. Putz, essa é a patrulha. Certeza, as aranhas dominaram, mataram os caras. Missão completada. Felizmente essa era a patrulha. Não sobrou nada dos caras. Tem uma pedreira ali. Vamos dar um pulinho até ali. Filho da mãe, vamos encontrar uma aranha ainda no caminho. E aqui causa a impressão de deserto mesmo. Você anda, anda e parece que nunca chega nos lugares. Filho da mãe, esse é um deserto mais tenebroso. Se bobear é o mapa mais tenso do game. Nossa, o que que é aquilo? Será que é a fera que eu tenho que caçar? Ou é simplesmente... É um serp? Se for a fera, beleza. Eu já mato duas missões em uma. Ou pode ser que esses animais são normais nesse mapa. Vixe, se for ferrou né? Então partindo do pressuposto que nós estamos em um dos últimos mapas do game. Se realmente isso for verdade, eu não tenho certeza. É... Ferrou né? Porque... Olha, outra criaturinha feia. É tipo um lagarto do deserto. Só que um pouquinho maior. Um filhotinho do dragão. Então se realmente esse é um dos últimos mapas. Ele tende a ser bem cansativo. Bem longo. Daí eles fizeram ele bem grande para cansar mesmo. E é isso que eu sinto. Eu vejo o personagem correndo. E parece que nunca chega. Sei lá. E localizamos uma pedreira. Vamos ver no mapa. Agora vamos só reto. Para abrir totalmente o mapa. Se for possível. E galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí por quem está acompanhando os vídeos. Se você gostou. E puder deixar um joinha. Para me incentivar. Me dar aquela força. Isso é muito importante para mim. E... Ou talvez... Compartilhar o vídeo em uma rede social. Ou Facebook, como dizem. É a mais conhecida. É a mais conhecida. A rede que mais... Nós brasileiros utilizamos. Mas também tem o Google mais. Twitter e tudo mais. Qualquer compartilhamento nessas redes é muito bom para mim. Já me dá uma grande força. Ou adicionar o vídeo como favorito. Também isso ajuda bastante. Então é isso aí galera. Muito obrigado. Tudo de bom. Tudo de melhor. E até os próximos vídeos. Valeu galera. Tchau galera.